A Câmara de Guarulhos aprovou 10 projetos de lei da Prefeitura em sessão extraordinária, realizada dia 11 de dezembro. Entre os destaques estão dois projetos para conceder subvenção social ao Hospital Estela Mares e Associação Beneficente Jesus José e Maria, JJM. O repasse previsto é referente ao exercício financeiro de 2024. De acordo com os projetos, o Hospital Estela Mares receberia R$ 6 milhões e o JJM R$ 30 milhões. Além disso, também foi aprovado um projeto que institui o Plano e a Política Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Guarulhos. Outro item aprovado dividiu opiniões. O projeto altera regras que tratam da prática de ecoterapia no município. Todos esses itens já foram apreciados em dois turnos e seguem para sanção ou veto do prefeito. Ainda durante a sessão, os vereadores deliberaram outros quatro projetos de lei para análise das comissões permanentes. É o caso de uma proposta que institui a bonificação da 13ª Sexta Alimentação aos servidores públicos ativos da Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto